Nós precisamos aprender a encerrar ciclos, nós precisamos entender que de maneira alguma podemos tornar uma pessoa o centro da nossa vida, tornar o relacionamento o centro da nossa história, nós não podemos, cabe colocar nossa expectativa total numa pessoa ou em pessoas e nem permitir que as pessoas coloquem a sua expectativa em cima da gente, porque a gente é falho. Nós nos frustramos, nós frustramos as pessoas, e tem um texto na Bíblia que eu acho muito tremendo, que é quando Deus chama Abraão, você conhece, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, pede para Abraão sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e ir para a terra que ele vai mostrar. É interessante porque Abraão atende o pedido, mas quando chega em Gênesis capítulo 13, no versículo 1, olha o que está escrito. Esse Ló com ele mexe comigo, porque escute uma coisa, Deus falou para ele sair, para ele deixar a parentela, e Ló está andando com ele. Abraão resolve, baseado, quem sabe, nos seus sentimentos, em levar Ló com ele. E escute uma coisa, Matos, a gente não pode de forma alguma unir por sentimento o que Deus não uniu por propósito. Pegou esse aqui? A gente não pode unir, sabe? Ai, é porque eu quero, é porque eu quero fulano, relacionamento, eu sinto que é de Deus. Irmão, nem tudo que tu sente é de Deus, tá? Nem toda a paz que gerada no teu coração vem de Deus. Às vezes é a tua própria vontade, a tua própria carne, dizendo assim, vai e te quebra, vai e te dá mal. Nós não podemos ser direcionados por aquilo que sentimos, amados, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente não pode unir pessoas, unir nada, sem que Deus esteja no centro e direcionando isso. Então pare de agir, sabe, de forma insensata. Então pare de fazer aliança com pessoas que Deus não te direcionou, que Deus não te apresentou. Escute uma coisa, amados, tem coisa, sabe, que a gente só vai viver em Deus quando você apartar dos lóis da vida. Tu pegou esse aqui? Porque os lóis estão atrapalhando você de fluir, atrapalhando você de crescer, atrapalhando você de chegar onde Deus quer que você chegue. Então quem sabe existem pessoas no teu convívio, no teu relacionamento, estão atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida. E você, com a sua atitude, precisa colocar limite. Quem sabe você precisa pegar o celular e bloquear alguns contatos. Quem sabe você precisa pegar o celular, pedir perdão pra alguém, ou então se afastar de alguém. Escute, meu irmão, eu não sei a aliança que você precisa romper. Eu não sei os vínculos que você precisa quebrar. Mas pessoas podem estar te influenciando, a estar te afastando de Deus. Pessoas podem estar te influenciando, a ser uma pessoa mais tóxica, mais difícil de lidar. Então Deus está falando, ó, meu coração é o seu. Ei, você precisa se afastar dos lóis da vida. Você precisa aprender a encerrar ciclos. Escute, meu irmão. Minha irmã. Tem áreas da sua vida que só serão desboqueadas. Quando o ló sair. Quando as pessoas que estão atrapalhando o teu caminho, saírem do teu caminho. E eu vou falar uma coisa pra tu, irmão. Não caminhe com quem Deus não quer que você ande. Pare de querer, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra tu. A gente quer o novo, a gente quer o novo de Deus. A gente quer a porta aberta. A gente quer que Deus derrame o novo. Mas a gente está pegado no velho. A gente quer que Deus mude a gente fazendo a mesma coisa todo dia. Irmão, se você está reclamando da tua colheita, muda a tua semente. Se você está reclamando do teu resultado, mude a tua atitude. Mude o teu comportamento. Mude aquilo que você está fazendo. Porque a gente tem um hábito de querer reclamar daquilo que a gente não quer fazer. E daquilo que a gente não faz. Então deixa, sabe? Não permita que nada te enfraqueça na tua caminhada. Você precisa, de fato, se afastar de quem te adoece. Se afastar de quem te deixa uma pessoa mais ruim. É isso que eu quero falar. Um hino, não estou falando do sentido da natureza. Estou falando de passar mal mesmo, meu irmão. Porque tem pessoas que se achegam a gente. Não é para edificar. Não é para te levantar. É para te fazer tropeçar. É para sugar as tuas forças. Porque eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Essa palavra mexeu comigo. Então a gente precisa, de fato, se afastar daquilo que nos impede de ouvir Deus. Daquilo que nos impede, sabe? De sentir Deus. E detalhe, você precisa encerrar bem. Abraão encerrou bem. Olha, vem cá, meu sobrinho. Vai para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde tu quer ir. Escolhe, querido. Sabe? Não insista com algo que Deus não quer para a tua vida. Não insista com algo que Deus está removendo da tua história. Porque tem gente... Vou falar uma cor para tu, irmão. Deus está tirando o ló. Deus quer remover o ló. Mas você insiste. Que fica... Ai, mas deixa o ló. Ai, mas o ló é gente boa. Ai, o ló é legal. Eu quero ficar com ele. Deixa eu falar uma cor para tu, irmão. Deus é quem sabe o teu futuro. Ele é quem conhece além da expectativa que você está vivendo. Ele conhece a tua realidade. Sabe o que você está passando. Então não se anule, sabe? Por querer agradar todo mundo. Não se anule porque você fica... Ai, será que a pessoa vai entender? Irmão, entendendo ou não entendendo, Deus vai tirar. Deus vai remover. Ele está atrapalhando o teu caminho. Você precisa tomar a decisão de acolher isso. E de entender que a mão de Deus trabalhando. Então não queira do teu lado. Quem Deus não te chamou para estar contigo. Nem todo mundo, amado. Vai permanecer do teu lado. Nem todo relacionamento é para sempre. Tem coisas, amados, que Deus vai acabar agora. Para você não sofrer amanhã. Num casamento frustrado. Numa vida frustrada. Com filhos frustrados. Deus está trabalhando em você. Então permita que Ele remova da sua vida os lóis. E tome a decisão também. De quebrar vínculos que são destrutivos para a tua história. Pessoas que não acrescentam em nada. Pessoas que só criticam. Que só querem te destruir. Se afasta desse tipo de gente. Porque o que Deus tem para você, com certeza, é o melhor dessa terra. Eu sou o pastor Leandro Esqueróis. E esse é mais um devocional. Rompa vínculos. Não tenha medo de Deus remover quem precisa ser removido da sua vida. Você pode chorar agora. Mas você vai se alegrar amanhã. Com o que Deus vai derramar sobre a tua história. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.